Diretamente é, Estante Love Fuck Estante Love Fuck Pois é, por favor, está nóis Só não entra em choque Essa é de multo veloz É o T-Max no top Duas rodas, cromadas, amortecidos no toque Digite na quebra, trajadão, voodioca Que as donzelas pousam, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Ela joga pro parque, querendo se envolver Preto e dinheiro combina, eu provei pra você Que o ronco do motor, deixa elas malucas Me chama de amor, não contente Joga bunda, me chama de amor De Marques, pega a visão Duas rodas, cromadas, amortecidos no toque Digite na quebra, trajadão, voodioca Que as donzelas pousam, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, aturou surto Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, aturou surto É o T-Max no toque da bichuda Então vai E aí, meu mano do T-Funk Oficial E aí, meu mano do T-Funk Oficial É o T-Max no toque da bichuda Ela joga pro parque, querendo se envolver Preto e dinheiro combina, eu provei pra você Que o ronco do motor, deixa elas malucas Me chama de amor, não contente Joga a bunda, me chama de amor De Marques, pega a visão Duas rodas, cromadas, amortecidos no toque Digite na quebra, trajadão, voodioca Que as donzelas pousam, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, aturou surto Eu já disse, hoje é bailão Não vai não, aturou surto Uh, eu te mato no toque da bichuda Então vai Ei, só pra lembrar Te marquei Eu já disse, hoje é bailão Eu já disse, hoje é bailando Obrigado.